Medo em Frutal, atenção, casal é feito refém dentro de casa na manhã de hoje, repito, casal é feito refém dentro da própria casa na manhã de hoje. As vítimas ficaram sobre a mira dos suspeitos por aproximadamente uma hora, segundo as informações. A minha amiga Débora Pérez está acompanhando essa história de perto e tem os detalhes. Bem-vinda, Débora, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. Esse caso foi registrado no centro da cidade de Frutal, viu? Esse casal de empresário não havia nem acordado ainda com a chegada desses bandidos dentro da residência. Eles e uma funcionária que trabalha com eles também foram feitos de refém. Essa funcionária chegou pra trabalhar por volta das seis horas da manhã, entrou dentro de forma bem comum, como ela faz todo dia, rotineiramente, começou a executar suas funções quando foi surpreendida com a chegada desses bandidos. Há uma hipótese, a principal suspeita dos policiais, é que esses homens tenham quebrado, cortado ali a cerca elétrica e conseguido pular o muro dessa forma. Eles entraram, abordaram essa funcionária, renderam ela e, posteriormente, então, chegaram no quarto pra também render esse casal que ainda estava dormindo. Todos eles, muito assustados, precisaram lidar com essa situação por mais de uma hora, porque esse foi o tempo em que esses bandidos permaneceram dentro desse imóvel e conseguiram levar de lá várias joias dessa empresária em uma quantia de 250 reais. Esses bandidos fugiram, levaram esses pertences e, até agora, não foram encontrados. A polícia, então, trabalha em uma investigação para conseguir identificar, através de umas câmeras de segurança, que eles já conseguiram perceber que vai ser possível essa identificação. Trabalham, então, com essa identidade para conseguir encontrar esses suspeitos. Mas, até o momento, por enquanto, essa família e essa atendente, essa funcionária, está lidando com esse susto que foi registrado bem no comecinho dessa manhã de hoje, lá em Frutal. Rafa? Trauma, né? Um trauma, né, Débora? Um trauma. Se você viu, se você sabe de alguma coisa, tem informações, avise, por favor, as nossas autoridades que continuem investigando esse caso lamentável registrado na querida cidade de Frutal.